O que é o Medivh? Quando Khadgar, Gharona e Anduin Lothar avistaram a gigantesca torre, um sentimento muito pesado os consumiu. Eles tinham a total certeza de que deveriam investir contra Medivh. Porém, acima de tudo, esse também era seu amigo. Portanto, eles sabiam que a missão não seria nada fácil. E logo que acederam a torre, perceberam que as coisas estavam diferentes. Havia um silêncio perturbador por todo lado. E assim que chegaram à cozinha, encontraram o corpo de Moroes e do cozinheiro. Ambos tinham sido assassinados. E em seus cadáveres tinham vestígios de magia demoníaca. E foi então que, a analisar melhor aquele compartimento, Khadgar encontrou uma porta, que nunca tinha visto antes dentro de Karazhan. Sir Anduin Lothar forçou então a entrada e dessa forma conseguiram abri-la. O que lhes deu passagem para um imenso corredor. Era uma grande escadaria que descia pela torre. E conforme caminhavam por aqueles corredores, perceberam que era um outro modelo da Karazhan. Porém, estava invertido. Como se a torre fosse duplicada e dessa forma estivesse de cabeça para baixo. Todos os cômodos que passavam eram muito macabros. E quando chegaram ao cômodo que corresponderia à biblioteca da Torre Real, em vez de encontrar livros, encontraram muitos demônios. De vários tipos, eles tomavam conta daquela repartição. Parecia que estavam montando guarda para que ninguém dali passasse. Khadgar, Garona, Lothar e seus soldados todos começaram a lutar contra esses demônios. Porém, Lothar percebeu que não havia tempo para perderem com isso. Por isso, ordenou que Khadgar e Garona prosseguissem, enquanto ele e seus homens dariam conta daquele recado. Khadgar foi relutante e queria ficar para lutar com o capitão da guarda. Porém, Lothar deu uma ordem expressa a ele. E com uma grande investida contra aqueles demônios, abriu caminho para que o jovem mago passasse. Dessa forma, Khadgar continuou descendo pela torre juntamente com Garona. Até que no meio do caminho, as paredes desapareceram e uma visão tomou conta deles dois. Khadgar e Garona estavam agora em vento bravo. E do topo de uma torre, eles observavam uma grande invasão de orques que acontecia na cidade. Era um combate infernal e aquelas criaturas verdes começavam a destruir o exército dos humanos. Porém, Khadgar e Garona ficaram de certa forma aliviados, pois não viram Medivh junto aos orques. Após contemplar essa cena, eles foram novamente teleportados. E podiam observar o momento em que Garona conversava a sós com o Lanneryn. Essa falava para ele que os orques estavam invadindo a cidade e que o exército de vento bravo não conseguiria contê-los. Contudo, o rei retrucou a ela, dizendo que eles nunca cederiam, que os humanos nunca abandonariam a luta e resistiriam até o fim. Nesse momento, Garona e Khadgar observaram enquanto a Garona da visão esfaqueou o rei até a morte. E algo que lhe chamou muita atenção é que o olhar dela era totalmente perverso. Parecia que estava sendo controlada por algum encantamento. Nesse momento, a Garona real começou a chorar desesperada, pois ela dizia que não queria ser uma traidora e que se aquela visão fosse verdade, ela iria assassinar o rei durante algum momento da sua vida. Contudo, Khadgar tentou acalmá-la, dizendo que se fosse verdade, realmente ela faria isso, mas também significaria que eles sairiam vivos da torre de Karazhan, ou seja, teriam vencido Medivh. Por isso, não adiantava ela ficar chorando e pensando naquilo. Eles teriam que viver aquele momento primeiro e só depois pensar no futuro. Dessa forma, Khadgar e Garona continuaram descendo da torre até que chegaram na última sala, mais profunda de todas. Lá estava Medivh, manipulando poderes demoníacos e falando sozinho, como se estivesse criando algum feitiço. Ele falava em uma língua estranha, que nem Garona nem Khadgar conheciam. Khadgar deu um grande grito chamando a atenção de Medivh, dizendo que teria vindo até a torre para dar um fim de uma vez àquela guerra. Medivh então acordou do transe que se encontrava e repreendeu ao garoto. Ele começou a contar a Khadgar tudo o que tinha acontecido. Nesse momento, a voz de Medivh se transformou. Ele contou seu verdadeiro nome. Na verdade, ele era Sargeras e estava possuindo o corpo do jovem guardião Medivh. Contou que suas verdadeiras intenções eram destruir todo o planeta de Azeroth, mas para isso precisaria dominá-lo. Por isso, ele teria aberto as portas daquele planeta para os orques. E esse já era um plano antigo, que há 700 anos já havia elaborado, quando enfrentou a Eguin. Tudo estava ocorrendo segundo o planejado e não havia nada que Khadgar pudesse fazer para impedir. Enquanto Khadgar e Medivh discutiam, Garona se aproveitou e, aproximando-se pelas sombras, efetua um ataque sorrateiro pelas costas do guardião. Contudo, Medivh era muito rápido e atento. Ele teleportou-se para as costas de Garona e, fazendo um gesto como se convocasse um feitiço, liberou um grande clarão sobre a cabeça de Garona. Ele passou para ela todas as visões diabólicas que corromperam a mente de Medivh, fazendo assim com que Garona caísse em choque no chão. Ela se contorcia de dor, pois não aguentava todas as terríveis visões que contemplava em sua mente. Nesse instante, Khadgar investiu contra o mago. E com um simples gesto de mãos, Medivh arremeteu um feitiço tão poderoso em Khadgar que começou a drenar suas forças vitais. Contudo, enquanto executava o feitiço que mataria Khadgar, algo aconteceu. E Medivh, então, interrompeu a conjuração. Contudo, quando Khadgar caiu ao chão, por mais que estivesse vivo, ele nunca mais seria o mesmo. Medivh havia sugado toda a sua juventude. E agora a sua aparência era de um homem muito velho. Esse foi o instante em que Anduin Lothar entrou na sala. Porém, ele vinha sozinho, pois todos os seus guerreiros haviam sido assassinados pelos demônios na biblioteca. Lothar gritava bem alto com Medivh, tentando entender o porquê tudo aquilo. E olhando seriamente nos olhos do capitão, Medivh apenas dizia que precisava da ajuda de Lothar para acabar com o jovem Khadgar, pois algo em seu interior o impedia. Lothar dizia que não ia ajudar em nada, que Medivh estava louco, corrompido, e que teria vindo a Karazhan para acabar de uma vez por todas com essa loucura. E nesse momento, Medivh, possuído pelo ódio de Sargeras, lançou um poderoso feitiço sobre Anduin Lothar, incendiando toda a sua armadura com um fogo estranho e fazendo com que o general caísse instantaneamente no chão. Por sua vez, Khadgar já recobrava a consciência e observando toda aquela cena, enquanto Medivh torturava Anduin Lothar, muitos pensamentos passaram pela mente de Khadgar. Por mais que ele observasse Medivh como um ser possuído, cheio de energia demoníaca, ele também conseguia ver que dentro da sua alma ainda brilhava a luz do guardião de Azeroth. O espírito de Medivh clamava pela ajuda de Khadgar, e, através de seus pensamentos, comunicou o que o jovem deveria fazer. Por isso, Khadgar fechou os olhos, puxou sua espada e, correndo na direção de Medivh, cravou-a diretamente no coração do guardião de Azeroth. Nesse instante, o domínio mental de Sargeras foi quebrado sobre Medivh. E o mago despertou do encantamento que o possuía. Em suas memórias, Medivh ainda olhava para Khadgar como se ele fosse um jovem, e, desesperado, chorava e pedia perdão ao rapaz. E olhando com muita tristeza nos olhos de Khadgar, Medivh o agradeceu, dizendo que teria lutado contra Sargeras sua vida toda, mas que ele não teve forças para resistir. Após isso, Medivh fechou os olhos e caiu ao chão, como um morto. Contudo, antes que todas as energias vitais abandonassem o corpo de Medivh, o espírito de Sargeras tentou se materializar no mundo real. E enquanto aquela forma grotesca abandonava o corpo do poderoso mago, Anduin Lothar tomou uma atitude drástica, e lançando mão em sua espada, decapitou Medivh, terminando assim com o feitiço de conjuração de Sargeras, impedindo de vez a sua entrada no planeta. Contudo, o feitiço que Sargeras lançava para abandonar o corpo de Medivh era tão poderoso que, ao ser quebrado por Anduin Lothar, uma grande explosão de energia coou por aquela terra. Isso transformou drasticamente a paisagem, matando toda a vida ao seu redor. Por isso, a partir daquele dia em diante, o local onde a Torre de Karazã se encontra ficou conhecido como a Trilha do Vento Morto. Pois lá, nenhuma vida pode existir. E quando tudo acabou, Kardgar olhava para os olhos de Lothar. Ele não acreditava no que teria acontecido. E assim que Lothar ajudou Kardgar a levantar-se, ambos procuraram por Garona, porém ela já não estava mais no chão. Ela tinha desaparecido. E eles não faziam ideia do seu paradeiro. Após isso, Lothar e Kardgar abandonaram a torre. Porém, Kardgar sabia que tinha algo a fazer antes de sair daquele local. Por isso, ele enterrou tanto o corpo do cozinheiro, quanto de Morozo e também de Medivh. E após fazer isso, o espírito de Medivh apareceu para Kardgar. E pela primeira vez na vida, Kardgar observou no rosto de Medivh um sorriso que ele nunca tinha visto antes. Era como se o espírito do guardião o agradecesse por tudo que ele fez e por tê-lo dado um descanso merecido. Pela primeira vez em sua vida, Medivh estava livre de Sargeras. Porém, assim que montaram os seus grifos para abandonar Karazhan, Kardgar e Lothar perceberam que algo estava errado com a cidade de Vento Bravo. Pois mesmo ao longe, era possível ver uma enorme coluna de fumaça que vinha na direção da cidade. E conforme se aproximaram, tiveram todas as certezas, pois do alto poderam contemplar a cidade em chamas. Isso aconteceu porque justamente no momento em que Lothar e Kardgar foram para Karazhan, Orgrim também direcionou a Horda, em direção ao Vento Bravo, e começou a bombardear as muralhas da cidade com suas catapultas. Dessa maneira, conseguiu jogar abaixo um trecho da muralha e permitiu que as tropas dos orques invadissem a cidade. E Lothar tinha certeza que a sua ausência fez muita falta nessa situação, pois sem o seu comando, a cavalaria não teve velocidade suficiente para conter as catapultas dos orques. Por isso, a primeira coisa que decidiu fazer foi se reunir com suas tropas para tentar elaborar um plano de resistência. Enquanto falava com seus soldados, Lothar enviou o Kardgar para que buscasse todos os refugiados que encontrassem e trouxesse até um ponto de encontro que marcaram. Por sua vez, Garona, que havia fugido da Torre de Karazhan, estava totalmente descontrolada. Com sua mente perturbada, foi fácil para o Conselho das Sombras estabelecer de novo o controle mental que tinham sobre ela. Pois enquanto ela vagueava perdida pelas florestas, ela foi encontrada por um desses bruxos. Ele levou então até a sede do Conselho e lá os bruxos fizeram um grande ritual onde implantaram novamente o controle mental de Gul'dan sobre a mente de Garona. E quando a consciência de Garona se restabeleceu, ela se apercebeu do que estava acontecendo. Gul'dan estava deitado sobre uma cama. Ele estava em coma. Aparentemente tinha desmaiado por um motivo que os bruxos não entendiam. Naquele exato momento, Gul'dan estava invadindo a mente de Medivh, sondando seus pensamentos, tentando buscar a localização da Torre que guardava o corpo de Sargeras. Porém, quando Medivh morreu, Gul'dan sofreu um choque mental tão grande que acabou caindo em coma. E por isso agora estava desacordado e nenhum dos seus bruxos podia ajudá-la. O Conselho dos Bruxos não sabia o que fazer, mas tinha uma certeza que Orgrim os estava caçando. Por isso enviaram Garona para uma última missão. E pensavam que dessa forma poderiam barganhar sua sobrevivência com o novo chefe guerreiro. A missão de Garona era usar a confiança que ganhou com os humanos para se infiltrar nas torres centrais do Comando de Vento Bravo e então assassinar o seu rei. Quando Garona chegou na cidade, ela via uma grande confusão em que a multidão de Orques massacrava as tropas de Vento Bravo. Os Orques por si só eram muito mais fortes que os humanos, mas como seu número era bem superior ao soldado de Vento Bravo, eles não tinham dificuldade alguma em passar por cima de todas as suas tropas. Contudo, Garona não se mostrou a todos eles. Ela sabia que Orgrim não confiaria nela, por isso penetrou pelas sombras para que pudesse ter acesso à Bastilha de Vento Bravo sem ser detectada. Ao chegar lá, ela encontrou o rei selado em uma sala com seus conselheiros debatendo o que fariam. Como Garona já era de confiança, ela conseguiu passar facilmente pelos guardas. E assim que disse ao rei que tinha algo muito importante para falar com ele, só que precisava falar a sós, o rei deu a ordem para que seus conselheiros saíssem da sala. Garona começou então a revelar a Lenrin tudo o que havia acontecido com a Horda, a mudança do chefe guerreiro e como era poderoso esse novo líder. Ela disse ainda que ele não desistiria de dominar a cidade e que os orques não retrocederiam. Lenrin agradeceu as informações de Garona, porém disse que também os humanos não retrocederiam em sua posição. Eles ficariam em Vento Bravo e defenderiam a cidade até a morte. Nesse momento, Garona sacou de sua lâmina e esfaqueou o rei, dizendo que o chefe guerreiro sabia de tudo isso e que havia enviado para eliminar o rei e assim desmotivar todas as tropas de dominar aquela cidade. Os olhos de Lenin se arregalaram e ele não acreditava no que estava acontecendo enquanto Garona o esfaqueava. Ela não o matou com um único golpe, mas foram vários e vários. Enquanto o rei gritava de desespero, Garona percebeu uma pequena sombra atrás do trono real. Era o filho do rei que ali estava escondido, observando a cena. O pequeno príncipe Varian Rin. Nessa época ele era apenas uma criança, de aproximadamente 5 anos. E ao observar aquela figura nefasta assassinando seu pai, o príncipe tremia de medo. Garona o encarou nos olhos e algo que Varian percebeu é que ela chorava enquanto esfaqueava o rei. O menino não entendeu muito bem a cena, mas era como se Garona não desejasse fazer aquilo. Varian não sabia, mas em seu interior, Garona lutava contra o controle mental dos bruxos e o seu corpo fazia exatamente aquilo que a sua mente não desejava fazer. Após isso, se esquivando novamente para as sombras, Garona desapareceu da Bastilha de Vento Brava. Enquanto isso, do lado de fora o combate atingiu seu ápice, em que as tropas dos orques começavam a se aproximar do centro da cidade. Contudo, assim que a notícia de que o rei tinha sido assassinado começou a se espalhar, o caos tomou conta dos cidadãos de Vento Bravo. Havia fogo por toda a parte e nada do que os humanos fizessem parecia resultar. A cidade realmente estava condenada à destruição. Cádigar já tinha reunido um grande grupo de sobreviventes e voltou então para ter com Lothar, pois agora ele já não conseguia mais ter acesso a outras pessoas. O número de orques nas ruas era muito grande e ele ainda estava muito fraco devido ao embate com Medivh. E seus poderes não estavam à altura de combater esses orques, pondo em risco a vida de todos aqueles humanos que ele já tinha salvado. Algo que Cádigar percebeu é que a notícia da morte do rei trouxe uma desmotivação geral para a parte dos soldados. Muitos deles abandonavam o combate e os poucos que ficavam eram massacrados pelos poderosos orques. Por isso, Cádigar reuniu um último grupo de sobreviventes que encontrou pelo caminho e os levou ao ponto marcado para encontrar com Lothar. O capitão da guarda, por sua vez, tinha restabelecido o exército. Ele montou uma estratégia de defesa que conseguiu resistir durante algum tempo até que Cádigar pudesse voltar. E quando esse chegou, Lothar percebeu que a guerra estava perdida. A notícia da morte do rei já tinha chegado a seus ouvidos e ele já tinha encontrado o príncipe Varya. Por isso, só estava uma coisa a fazer. Abandonar Vento Bravo. Dessa forma, Lothar deu a ordem para que enchessem todos os barcos quanto fossem possível com todos os sobreviventes e que os soldados também entrassem nos barcos. Eles deviam fugir dali. As vidas daquelas pessoas eram mais importantes do que a honra de defender a cidade. O rei estava morto, a cidade perdida, mas a esperança deveria continuar viva e um dia eles voltariam para retomar a sua cidade. Porém, por enquanto, era mais importante sobreviver. E conforme os navios se afastavam da cidade, os olhos de Cádigar se enchiam de tristeza ao ver as chamas que a consumiam. Cádigar pôde perceber o quanto a humanidade estava despreparada para lidar com os orques. Porém, o que mais mexia com ele era que quando disseram como o rei teria sido assassinado, os soldados contaram que fora Garona que o fizeram. Cádigar não conseguia entender por que ela teria feito aquilo e começou a pensar que toda a amizade que viveu com a Garona foi uma farsa. Pensamentos de Cádigar só lhe diziam que eles nunca poderiam confiar nos orques. Mas ele não sabia que Garona estava enfeitiçada quando realizou tal ato. E bem ao longe, quando a cidade de Vento Bravo estava quase desaparecendo no horizonte, Cádigar se lembrou da primeira visão que teve em Karazhan, quando avistou aquele velho comandante em um continente distante, combatendo a ameaça dos orques. Só então, nesse momento, Cádigar percebeu que aquele velho homem era ele próprio e tudo o que aconteceu na Torre de Medivh fizera sentido agora para ele. E ao fim dessa grande aventura, Cádigar pôde tirar algumas lições, levando consigo não somente os ensinamentos de Medivh como suas memórias e também seu poderoso cajado, Atyesh. Cádigar compreendeu que aquela guerra não ficaria por ali e que um dia essa visão se cumpriria em que ele lideraria as forças da humanidade para expulsar os orques de Azeroth e viajaria até uma terra distante onde protegeria esse planeta dando continuação ao legado do último guardião. E dessa forma, galera, nós chegamos ao final da primeira guerra com essa vitória esmagadora da Horda sobre os humanos, beleza? Nós fizemos aqui a primeira etapa de histórias no canal, onde eu mostrei as lendas de Azeroth, depois agora a segunda etapa com a primeira guerra e vamos entrar na terceira etapa agora com os eventos que deram início à segunda guerra. Porém, eu vou precisar de um tempo de descanso, tá? Vou pedir a vocês que aguardem um pouquinho, vou ter que tirar aí uns dias de descanso porque hoje eu vou ter que ir no dentista arrancar o dente do siso, beleza? E com isso eu vou ficar muito mal, não vou poder gravar alguns dias, aí vou ficar com a boca um pouquinho em descanso, vamos dizer assim. Então a minha experiência como narradora aqui vai ter que ser interrompida. E depois eu vou voltar com essa série de histórias aqui pra vocês, continuando aí a segunda guerra até que a gente possa levar essa história até os dias de hoje em World of Craft Legion. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês. Se você é novo no canal e ainda não conhece a primeira etapa, a série de lendas vai estar aí em cima também nos cartões pra que você possa ver. E se quando você assistir esse vídeo a terceira etapa já estiver pronta com a segunda guerra, também vai estar aí. Então valeu, grande abraço, vidito. A gente se vê numa próxima e até mais.